Fala galera, baixada, se trondar lhe dá licença, pois quero chegar marcando a minha presença Eu analisei as configurações do canal e ainda mais da metade da galera que tá assistindo não é inscrita Sério, o que que custa? Se inscreve meu parceirinho É de graça E eu quero dizer pra tu que quer jogar Free Fire comigo e quer ser presenteado Clica aqui na descrição e faz parte do nosso grupo do Discord Lá nós tava com 250 mil membros, um hack hackeou o servidor e excluiu 200 mil membros do server Tenho certeza que se tu tava lá, tu foi excluído E isso me deixou bastante chateado, cara Então clica aqui na descrição, porque hoje eu vou entrar lá no Discord pra gravar vídeo com tu E vou presentear uma rapaziada que apareceu aqui e ainda recebeu um presente Muita alegria Lançou uma nova skin, faz 10 minutos Olha isso, mano, agora é meia-noite e 10 Não repara no meu lembrete de recolher diamantes Diamantes semanais, você sempre esquece de coletar E eu tô sabendo que ela é uma skin tipo de um viking Vamos colocar diamantes, porque eu não quero perder tempo Ligar o som aqui porque eu quero escutar o Irineu, hein Vamos colocar aqui logo R$189,00 em diamante Cartão da Tati tá aqui ainda cadastrado Será que ela fica louca ou não? Acelera, rapaziada Pagamento concluído Mano, vem, olha só, olha só A pantera fica louca nos diamantes, hein Loja Olha só a skin Vamos ver, olha aqui, mano Imperdível, adquira o pacote berserker R$799,00 diamantes Vale muito a pena, gurizada Abrir, equipe rápido Caraca, olha só a barba dele É um viking Eu adoro viking E ele fica projetando uma parada Olha só que doideira Tá usando um capa 3 com um retroprojetor Raio laser E mano, eu convidei o Terror pra jogar uma duo Ele não sabe que lançou uma nova skin Vamos falar aqui com ele Terror, tá preparado pra zoeira Salve Vamos lá, vou te chamar aqui A gente tem que representar, hein Mostrar pra galera como se faz Beleza Ô, louco O que que é isso aí? Acabou de lançar no jogo Nossa Mano, eu nem vi nada quando eu entrei Banner, nada É sério? Ah, não apareceu banner nada De nova roupa, alguma parada assim Pior que eu também não vi, mano Eu apertei na loja só de vistão Só de vistão de loja Mas e essa cabeça aí? Que que é isso aí? Parece que tem um... Umas pernas, uma barba É a barba e parece que tem um retroprojetor Tipo, ele projetando os inimigos Vikings Maneiro O ombro dele é grande, hein Ombro da fera, hein É top E rapaziada Já vai deixando aqui nos comentários O que que vocês acharam dessa skin E eu quero sortear essa skin Pra três de vocês É só deixar aqui nos comentários O seu ID no Instagram Porque lá eu consigo enviar um GIF raspado Você pode colocar E é 700 e alguma coisa de diamantes, cara Muito a pena, hein Vale muito a pena, hein, Terror? Uh, claro que vale, pô Menos de mil Aham, por 799? É? Compensa muito, pô O cabelo dele eu achei maneiro demais Aí tu vai... A bota dele é top também É, eu também achei Aí tu vai ver no outro servidor Veio na Ouro Royale Será que faz raiva? Será que deu bom? Olha só o Barbinha Man Oi, ele fica projetando uma parada, mano Parece que ele tá usando um capa nível 3, cara Olha isso, mano Olha o tamanho do homem Ombro do homem O bom disso tudo é que se nós encontra alguém Não tem como nosso inimigo errar as balas Vai com essa ombreira Olha o passinho, olha o passinho Passinho do ombro Ombro do ombro Louquinho da P40 Passinho da ombreira longe, hein Oh, bugou, bugou a cadeira Ficou grudada em mim Olha lá, coqueira Na placa ele fica da hora também, hein Monstrão, mano Ele parece um ciclope misturado com o viking Acho que é muito top, mano Muito top mesmo Na placa ele fica bonitão também mesmo Olha lá, todo fortão O peitoral dele maneiro também Maneirinho, maneirinho Dá pra fazer várias combinações Só quero ver se nós vamos conseguir representar Eu queria estar usando mesmo É a skin que nós venceu A última partida do campeonato Com 19 kills Aquela skin lá vai virar sagrada Eu vou te falar que aquela estratégia de ficar com a skin tudo igual Deu bom, hein Os caras falaram assim O palhacinho tá biado Qual palhacinho? Os quatro são iguais? Foi top demais É verdade, foi muito, muito louco Pra quem não tá entendendo nada do que eu e o terror estamos falando Nós ficou em segundo lugar no campeonato Que rolou na Nonolive A guilda que ficou em primeiro foi a Los Grandes Nós representou bastante Fizemos o recorde de kills numa partida 19 kills Jogando no ruchadão em torneio GG Pro, hein Top demais Espera aqui Os caras tão caindo aqui, ó Cadê os figuras? Eles ainda cismaram aqui com nós, hein Eles cismaram, terror Cuidado, Guilho Tem gente cismada aqui, hein Só achei aquele aqui, ó Posição Ah Derrubei um, derrubei um, Clash Derrubei um Nossa, mano Eu não sei onde o outro tá O outro tá aqui comigo, pô Conseguo? Beleza Olha, ele subiu Subiu na casa, subiu na casa Eu vou tacar uma granada nele, Clash Vou tacar uma granada ali, né, fera Desceu ele? Pode deixar as mães, não vi Eu vim pegar uma arminha aqui Acelera que eu vi quem tem radar, hein Nossa senhora Que bala de doze na cabeça Eu só ouvi o dozão, pô Coitado Ó, a skin deu bem Deu bem Olha só a barba Vikingzeiro Ó, essa skin é muito louca Os detalhes, mano A barba dele é muito bem feita Parece até a minha Barbudão Osama Bin Laden, hein Bigodeiro Olha o bigodeiro Olha o óculos Deixa eu ver Que duido, mano Olha aqui Eita merda Ó, fica o negócio só na frente dele Sim, ele tá olhando o mapa, sabe Ele tá vendo aonde fecha a próxima safe Nova skin que passa Ó, o agrupador aqui Nova skinzeira que passa a localização da safe Tá com que colete, Terror? De colete e um Clash Caramba, é verdade, velho Eu acho que ele tá dizendo o mesmo aqui, ó Vai fechar em Brasília, Terror Vamos pra lá, então Não tem nem como não fechar em Brasília, moço Será que caiu mais alguém aí com nós? Acho que não Só vi esses dois, Clash No comecinho Ó, tem colete dois aqui, ó Colete dois aí? Beleza Vou falar pra tu que no meu radar eu vi quatro, hein Será? Nós dois Acho que dois caíram ali embaixo Beleza Tu tinha que ver a bala que eu dei nesse cara Na verdade tu vai ver tomando aquele cafezinho De boinha Como de costume, agora Vê um videozinho, toma um café E deixa o like baixado, né Daquele jeito Quem tá assistindo o vídeo aí agora Deixa aí nos comentários Hashtag Terror Cafezinho Nossa Agora tem que tomar bastante cafezinho de manhãzinha Ainda que eu tô doente agora Ah, é verdade Tomar chazinho, né É, um chazinho Tá ligado Tudo que bom Tinha um videozinho Mano, eu vou falar pra tu Tu gostou dessa skin? Tu compraria ou não? Seja sincero Ó, coração Gostei assim Mas é uma skin que eu acho que usa Posso dizer Inteira Eu não sou de usar uma skin inteira Fico mudando toda hora Ah, entendi Eu acho que não combinaria tanto Ah, então é igual o Chiquititas Tu gosta só de assistir com a TV desligada É aí Ah, sim Eu já ia ser humilde E falar assim Outro erro Vou botar ela na tua conta, mano Tô com a tua conta aqui logada Humilde? Economizei 700 diamantes Vou dar esses diamantes pra galera Terror Terror Não quer Não gostou Galera merece, pô Tava apoiando a gente Campeonato aí, ó É verdade Galera E falando em campeonato Rolou um sorteio de dois Ó, colete três aqui, Terror Beleza Dois Play 4 Na live de hoje Eu fiquei muito feliz De poder Sortear esses Play 4 Tipo, dois Play 4 No mesmo sorteio Tipo, foi muito, muito louco Top demais Imagina Imagina a reação da pessoa assistindo uma live Num sorteio Vê o nome Do presenteado Com o Play 4 Eu me lembro do nome de um Era Júlio César E o outro era uma menina Ela ficou louca Era uma menina Ela falou assim Eu ganhei Eu tô maluca Eu ganhei Tô maluca Foi assim mesmo Tá com gelo, Clash? Tô com dois Dois gelinho machado Daquele jeito Estilo claro Bem empocado Moço Vamos Tô usando a skin que o Terror Gosta de usar Só no armário, né? Eita merda Não usaria ela Chateado agora Não Tipo assim Usaria Mas é uma skin que tem que usar Tem cara aqui Tem cara aqui comigo Chegando Nossa, buguei o dedo agora É dois, Terror? Não É Eu roubei um É esse mesmo Ó Tá na casa 3 Ouvir barulho lá É o tarado? Tá o taradinho lá Tá lá a fera É os camperinhos da madrugada? Tava lá E a gente Vou ruxar então Tava por aí É fera, hein? Tá ali ele Aí, ó Cadê o figura? Tá atrás do muro, Terror Tá atrás do muro? Vai por aí que eu vou por aqui Aqui, Clash Pra aqui, Clash Ai Não deu nem como Foi só uma ragadinha Foi só uma ragadinha Eu fiquei só segurando Pensando que ele ia correr E ia aparecer pra mim Ele correu Do cabeça quadrada Do Bob Esponja Olha só, mano A skin funciona Fechou em Brasília Visse? Ó, eu vou falar pra tu Onde ela vai fechar de novo Beleza? Vamos ver, vamos ver Ó, ela vai fechar Exatamente aqui na casa de pedra Ali de Brasília Porque é tipo É a skin Vikings, né? Então vamos partir pra lá já, hein? Ó, tô com 4 de alquim Quer um? Vou colocar uma gelzera Tô com 3, tô com 3 Tô suave Beleza Vou pegar um kitzinho aqui também Que eu vou falar pra você Bem-vindo agora, viu? Tem kit pra caramba aqui, pô Peguei, peguei, peguei Tem 3 kits aqui ainda, pô Tô inquitado, tô inquitado Tô inquitado aqui também já Terceiro, hein? Eu dei de cara com aquele cara ali Que meio que levei um susto, hein? Você falou pra mim Vai pro outro lado terror Que eu cheguei E o cara tá bem na frente Correu do Vikings Vikings dá medo Tá, como que não? Com essa barbicha dele aí Vai pra longe de mim Então eu acho que é bom Tu mudar de ideia E acabar querendo Querendo ela, hein? O Homem Barba O Homem Barba Correndo atrás de mim Só dá ele na pagodeira, hein? Ó Lê, 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 lê Longe, dá pra ver de longe Lê, 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 lê Agora é pagodeiro, hein, galera Pagodeiro, longe de mim É só nos pagodinhos de domingo Não é pagode de quinta É pagode de domingo Vem de ir na igreja, não Vai no pagode Eita Vai na igreja, né? Ó o padrão lá, Clássico Vou pegar e me acreditar No choro Pega lá, vai de botoco lá Beleza Não, deixa, deixa Já era, já era Eu vou indo ruxar Porque eu não tô nem vendo Eu sou o viking Vai dar ele uma ruxadeira já Eu sou o viking louquinho da P40 Se bem que eu dei um louquinho da Spaz 12, né? O louquinho da P40 E não pegou o louquinho da P40 verde, hein? Só vendo as minhas histórias no Instagram Só quem viu, só quem viu sabe dessa, hein? O dragãozinho aquele com os dentinhos sorrindo Louquinho da P40 Saiu caro aquele, hein? Só quem viu, hein? Saiu caro aquele louquinho da P40 Pô, nem parece que é partida mestre isso aqui, pô Opa, o que tá acontecendo aí? Estourei um barrigo aqui Pra ver se alguém aparece Mano, eu tô com muita bala de AR Tive que dropar Tava com 380 também Acabei de jogar mais agora 420 Tava com 450, pô Eita, o louco Falou, hein, ó, mochila Ah, sai de mochila 3, né? Aham Sai de mochila 2 Ah, mano, já mostrei uma skin Já fizemos uma zoeira Quero ver se tem coragem de quitar, hein? Lógico que eu tenho, pô Não tô ligando a arma ponto, não Duvido Aham, vou quitar, então Dale É nóis, galera Se curtiu a zoeira A gente tá ajudando a rapaziada aí Que ainda não pegou mestre, né? É... A gente já tá na mestre É, eu peço o Madunzinho, ó, na partida Colaborando com a rapaziada É o viking bondoso Humilde, o viking humilde Só tem cara de mal esse viking Mas por dentro é um coração lindo e maravilhoso Ai, vai, para Não sai do vídeo sem deixar o like Valeu, meu parceiro terror É nóis, tamo junto Clash, é nóis, rapaziada Deixa o like Opa Quem é? Terror Mudei meu número do zap zap Como tu sabe já meu número? Eu sei o novo, hein? Ih, 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 ih Uuuu